Vamos continuar no bastidor fazendo uma recapitulação de como é que surgiu essa história, o que ganhou forma. De segunda-feira para cá, a gente está falando bastante de Márcio Poshman, porque os rumores começaram no início da semana, com o nome já de Márcio Poshman circulando no Planalto e na Esplanada dos Ministérios. Tanto é que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, conversou antes da reunião com o presidente da República, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o assunto. O Haddad, gente, ele está com essa função também de articular e com a Simone Tebet, com quem ele acabou criando uma amizade, uma confiança muito grande, não foi diferente nesse assunto. O que aliados dele me contam é que ele fez esse trabalho também de tranquilizá-la, muito embora para Haddad o nome do Márcio Poshman, como a gente já trouxe aqui no 360, não fosse o mais adequado. Apesar de crítico a aliados, Haddad não esboçou tanta surpresa quando surgiu o nome de Márcio Poshman nas rodas de conversa, nos bastidores. E aí, logo depois, eu volto na reunião da Simone com o Lula, na segunda-feira. Ela foi para a reunião, nessa reunião já se falava de que Lula bancaria o nome de Márcio Poshman, ou daria uma resposta a Simone Tebet, foi o que ele fez, como a gente trouxe no bastidor de ontem. Simone sai da reunião dizendo que isso não foi assunto, que isso não foi discutido. Mas nos bastidores do planejamento já havia uma resistência enorme da equipe da ministra Simone Tebet com várias críticas e ressalvas ao nome de Márcio Poshman. E aí, depois da indicação chancelada pelo presidente da República, até mesmo antes do Paulo Pimenta da SECOM virar público para oficializar a indicação, o Haddad deu uma entrevista para o jornal Metrópolis e em outras linhas e linhas gerais, ele basicamente disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A indicação é do presidente Lula. Lula recebeu o nome, sim, daquele PT raiz lá de Paula Okamoto, e aqui tem o apoio da presidente Glaze Hoffman e outros quadros, mas Lula fez questão de dizer a Simone Tebet, essa escolha é minha. Então, isso não se discute. E aí, há uma preocupação que vem sendo levantada por quem não quer o Márcio Poshman, ou com quem tentava travar a indicação nos bastidores, sobre o que ele vai fazer em relação ao IBGE, como é que vai ser o comportamento dele, vai ser muito diferente do que pensa Simone Tebet, do que pensa o próprio Fernando Haddad, que lá em 2018 foi, aos poucos, silenciando nas eleições, a participação de Márcio Poshman como um dos que elaboravam a agenda econômica dele como candidato. Teve esse episódio também. Mas, o que vem sendo apontado, que não pode ser usado ainda como uma crítica a priori, é a possibilidade de alguma interferência, de alguma maquiagem nos números do IBGE. Isso tem sido apresentado com força pelos críticos de Márcio Poshman, mas é algo que está sendo antecipada, uma crítica antecipada, porque Márcio Poshman nem assumiu a vaga ainda, com previsão de que aconteça, como a gente contou para vocês já, em agosto. Pois bem, eu fui procurar também o PT, para a gente entender, dentro desse núcleo raiz do PT, o que eles dizem em relação às críticas e como que o Partido dos Trabalhadores absorve esse cabo de guerra com o planejamento e com especialistas economistas de outras linhas de pensamento. E aí, eu cito dois quadros com quem eu conversei, que o Alencar Santana, que é deputado federal, também muito ligado a essa vertente do PT, fala que as críticas são descabidas, que o Márcio Poshman é super preparado. E já se adianta, porque vem ouvindo falar sobre terraplanismo econômico e diz, no PT e no governo Lula, não há terraplanistas, terraplanismo é uma referência aos bolsonaristas. Então, isso foi visto como uma crítica muito pesada dentro do PT, por parte daqueles que tentaram travar a indicação. Quando eu pergunto sobre Simone Tebet, aí me colocado um freio, assim, olha, não acho que foi dela, eu creio que foi de alguns setores que apoiam a ministra, mas os petistas que defendem Márcio Poshman estão colocando panos quentes também. Estão dizendo, olha, não tem isso, a Simone é muito bem avaliada aqui internamente. Agora, as críticas de terraplanismo, de que ele vai maquiar os números, isso daí é quase que maledicência, né? Aí eu falei com o Zaratini também, o Carlos Zaratini, que é do PT de São Paulo, ele me atendeu, a gente conversou rapidamente sobre o Márcio Poshman, ele também defende a entrada do economista no partido. Outro nome que também evita críticas diretas a Simone Tebet, diz que ela está se dando muito bem no governo e que não terá problema algum com o Márcio Poshman. Ele disse, zero problema.